Mas veja que a manifestação era do PT e a moça não só foi ao evento para... Não foi só ao evento, ela foi confrontar os petistas, então ela está totalmente errada e merece ser punida também, para respeitar o direito do outro. Essa é a minha opinião. Merece ser punida, então mulheres têm que apanhar. É isso que esse... Abaixa o microfone dela aqui, por favor. É isso que esse senhor está falando que eu devo apanhar. Deixa eu ver se esse canal é grande, porque eu recebo a notificação aqui. E eu só recebo quando é canal grande. Chama Tec, T-E-C-K, Santos Eletrônica. O cara acha que é a manda que tem que ser punida, né? Mas vamos lá, põe... Ah, e assim, é legal fazer um disclaimer também, que eu não perguntei nada para ele. Não é nem que ele ficou ofendidinho, porque eu perguntei. Eu sequer abordei esse sujeito. Ele que veio fazer merda. Ele que veio, assim, do nada. E outra coisa, ele fala... É que vamos reagir que eu vou te falar o quê. Vai lá, vai lá. Põe na confusão, vai lá. Pular o início? Não, quero mostrar você caindo, por favor. Cadê você caindo? Tá, vai lá. Aqui, ó. Bem na hora. Eu caí igual um pateta. Olha a minha perna. Não, porque assim, o Arthur tem mania de ser valentão. Não, vamos lá, tá fácil isso daqui. E foi, né? Desbravando. Não é que eu caí assim, sentado. Eu caí, minha perna foi para cima, cara. Parece aquelas quedas de... Olha o Macris. Macris, ai meu Deus. Eu dou risada, eu sorrio para o vídeo ou eu ajudo o Arthur? Parece queda de vídeo cacetada. Parece dos três patetas mesmo, velho. Não, foi bem feio. Foi ridículo, velho. Olha. Na parte da... Ficou com o Fusion, né? Ah, põe de novo. Deixa eu ver a caída dele, vai. O povo merece um pouquinho de diversão. E a Amanda, ela... Então... Ai, ai, ai. Eu mesmo, põe as perninhas para cima. Que ridículo. Ela nem se, assim, não teve a menor pudor. Eu vou rir, foda-se. Não, e ela aponta parecendo uma criança. Olha ali, ô otário. Não, porque eu falei, ele vai cair. Aí ele caiu. Muito bom. Ah, essa risada ficou muito boa, velho. A cara dela feliz que eu caí. Mano, muito bom. Ai, caramba, velho. Vamos botar aqui quando começa a... A Confusion. Confusão. Ok. Aí, vai lá. É aquela tia ali, ó. Ó, essa tia doidona aí, ó. Eu achei que era pra mim, você viu? Aí que eu vi que ela tava correndo atrás do Benz, e ela não é comigo. O Arthur, ele simplesmente assim... Eu fugi igual uma moça. Ele se omitiu do bagulho, ó. Eu fugi igual uma mocinha, olha isso. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. E ela tava com essa cava, parece aquele touro bravo mesmo, assim, né? De ó. Aí que eu vi que era no Benz. Olha, parece um espeto. E o Benz saindo correndo, coitado. Olha, um espeto de churrasco. Olha lá. Ah, detalhe, essa fofinha aí, ó. Ela depois jogou água em mim. Ah, foi ela que jogou água, né? Foi. Ah, foi a mesma? Acho que foi, pela... Agora eu vi a roupa, assim. Lembrei. Ah, foi ela que tirou meu boné também. Vocês tão vindo agora? Nossa. Tá protegendo o Jack, hein, mulher? Ele queria catar as mulheres lá na guerra. Tá protegendo o Jack. Você tem vergonha. Você tá protegendo o Jack, mulher. Você tem vergonha. Você, ó, amanheirado, ó. Tá protegendo o Jack aqui, ó. Protetora de Jack. Jack estupador. Queria catar as meninas na guerra lá, mulher. Você tá defendendo. Você tá defendendo esse cara. É crime. Por que que ele pegou uma... Não, esse cara é completamente alterado, né? Completamente alterado. Não, ele... Assim, esse cara é o seguinte. Ele achou... O que que a gente tem que saber ler? A psique dessas pessoas. Esse cara viu a gente ali. E ele viu que a nossa ação tava sendo bem sucedida. Porque ele percebeu que a galera tava caindo. E tava dando resposta idiota. E ele sabe que a gente é bom nisso. Aí ele fala, já sei. Eu vou provocar. E vou mostrar que eu estou por cima. Então, ele começa a gritar. E ir pra trás. E dá umas risadas. Como quem diz. Haha, eu tô tirando o salvo de você, hein. Você tá protegendo o Jack. E isso é uma coisa tão ridícula. Porque assim... Pode falar essa palavra. Um estuprador de fato. Assim, o cara não pode sair na rua, mano. O cara é espancado. Então, quando a pessoa cai nesse nível de chamar... É o fascista 2.0. Ah, o fascista rolou depois. Não, eu sei. Mas eu digo assim. No meu caso, ele só tira a credibilidade de qualquer crítica séria que a pessoa possa fazer a mim. Se você... Ah, você... Estuprei ninguém, cara. Eu fiz uma piada no áudio. Realmente. Tá, não tem nada de estupro ali. Não tem absolutamente nada. Não tem nenhuma, tipo... Meu, estuprei uma... Não tem nada disso. Não tem nada disso. E aí, o cara fazer isso só mostra o seguinte. Eu quero atingir esses caras. E aí, dá pra ver que ele grita. Ele é estridente. Ele não ouve o que você tá falando. E ele... Ah, Jack. E ele fica repetitivo. É o Jack. Você tá protegendo o Jack. E papapá. E o Jack. E não sei o que lá. Então, esse cara, por dentro... Na verdade, ele tá muito puto querendo atingir a gente. E o cara acha que ele vai falar um negócio. E se vai nos atingir. Tipo, nossa, mano. Deixa quieto, então. Não me chamaram disso. É, vamos embora, cara. Não, fudeu. Vai pegar mal pra mim. Não, isso... Isso não tem problema nenhum. Exatamente. Nessa hora que ele ficou bravo, eu falei assim... Tá, então prova que ele é estuprador. Não, então prova. Você tá falando, então prova. Sabe que você tá cometendo um crime, né? Então prova. Não, e tem uma parte que tem uma mulher que falando que você tá respondendo à justiça. Mentira. Eu não vi essa parte. Eu não vi. Eu editei. Eu lembro de uma menina gritando assim, mas... É que era muita gritaria, gente. A gente evolui melhor hoje. Eu leio que alguém falou... Ele perdeu o mandato porque ele é estuprador. Nossa. Você perde o mandato. Você vai preso. Não estaria aqui pra contar a história. Não só isso. Antes de você ser preso, você tem que ficar em casa. Porque senão você vai morrer na rua. Né? Vamos lá. Mandato. Por que ele perdeu o mandato? Ah, aí ó. Por que ele perdeu o mandato? Ele... É Jack. Tá defendendo o Jack aqui, ó. Aqui, ó. Tá defendendo o Jack. Você tá defendendo o Jack. Você tá defendendo o Jack. Olha a mulher que tem que tirar. O Lula que foi preso. O Lula que eles presidiaram, não ele. Ah, muito bem. Nem lembrei que eu tinha dito isso. Ô, que orgulho dessa mina aí. Começar a seguir. Ah, esse aí tingou também. Pausa aí, pausa aí. Ele fala Escória fascista, é isso? Escória fascista. Não, essa hora também tem uma foto muito engraçada minha. O Escória mandou. Ele falou, olha como eu fiz. Você tem a fall. Print, manda no... Manda pro Pirajá. Manda pro Pirajá. Manda pro Pirajá. Sabe o que foi bom, gente? Tava um calor ontem. Eu vou te mandar. Tem um framezinho. Eu vou te mandar. Eu tô jogando. Eu já tomei, ó. Cerveja. Já tomei Guaraná. O assessor do Cirugão jogou Guaraná na minha calça. Ai, que geladinho. Não foi a primeira vez que jogaram Guaraná na minha calça. Jogaram, é. Jogaram no sindicato. No sindicato. No sindicato começaram a jogar água. Só que eu não sei se era só a água daquele caso, né? Meu Deus, cara. O que eu estou fazendo as pessoas fazerem? Assim, você criou alguns monstros. Olha isso. Mas eu tô gostando de mim. Só que tava muito quente. Foi boa essa aguinha aí. Eu tenho que agradecer. Porque tava um calor ontem, né? Tava insuportável. Tava mesmo. Vai lá. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Não, ele falou que eu tô fazendo. Eu não sabia o que eu ia fazer. Que bonitinho. Pausa aqui um pouquinho. Pausa um pouquinho. Volta. Acabei de ver um negocinho. Volta um pouquinho. Se liga esse casal aí. Tá vendo um cara aí, ó? Um cara. Tá passando um cara com uma mina, ó. Ele vai passar ali, ó. De boné e camiseta branca. Ele dá uma xingada e vai embora. Se liga agora. Agora, agora, agora. Vaca. É. Você viu? Vaca. Você viu como esses caras são covardes, velho? É. É que a gente... Agora a gente viu. Porque a gente viu na filmagem. Eu nem tinha visto isso. Nem na hora e nem quando eu editei o vídeo. Não, e assim, os ataques... A minha era sempre vaca, prostituta. Assim, sempre... Sempre ataques que diminuem as mulheres. A mulher. E mais. É um ataque que elas fazem a defesa das mulheres. Dizendo que é o seu direito ser uma vaca. Quem disse que uma mulher que pega vários homens é uma vagabunda? Isso aí, na verdade, é um empoderamento feminino. Elas usam isso pra dizer que, olha, quem xinga você disso está se teoretipando, está oprimindo a mulher. E a primeira oportunidade que elas têm pra xingar uma mulher, elas usam exatamente esses xingamentos. É muito ridículo, cara. É muito ridículo. Vai lá. Vamos que eu quero chegar na parte da delegacia, que é a parte boa. Aí chegou, aí chegou o cara. Pausa, 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 pausa. Vamos lá. Chegou o machão. É público sim. Segundo. É público sim. Quando você tem uma barraca num lugar, numa estação, alguma coisa assim, você tem uma licença da prefeitura pro uso daquele espaço. Ok? Isso não significa que o espaço deixa de ser público. Sim. Você tem uma licença de uso daquele espaço por um determinado período pra uma determinada finalidade. Neste caso específico, como tem mesas e tudo, e você tá na organização, é sim um local público. Você não pode cercear as pessoas de entrarem lá. Mas a Amanda me andou melhor ainda. Ela falou simplesmente, não tô na sua barraca. Vai lá. Porque eu não tava. Vai lá. Eu vou falar um negócio pra você. Eu não tenho mais a ver, não tô falando de política. Só que na minha barraca você não vai tomar. Eu não sou na sua barraca. Para de gritar comigo que vai tomar no seu cu. Vai se fuder. Não, e assim, do nada, né? Eu não gritei. Do nada. O cara tá nervosinho. Primeiro, eu gritei com ele, eu xinguei ele, eu ofendi ele, eu questionei. Nada. Eu só falei, eu estou aqui, aqui é um lugar público e eu vou ficar aqui. E ele para de gritar comigo e me deu um tapão. Do nada. Isso daí, assim, eu nem tinha visto porque às vezes eu falei, não, será que eu tava assim, né, às vezes um pouco assim. Eu tava super calma. Nem gritei com ele. Volta um pouquinho até porque eu quero ver de novo. Esses caras falam tanto. Imagina esse cara, sei lá, ele tá discutindo com a mina dele. Ele pegou uma mensagem de um cara no celular da mina dele. Dentro de casa, sem ninguém ver. E a mina fala assim, ah, meu, conversei mesmo. Olha, mas eu... Você imagina o que um cara desse faz? Eu vou até fazer um vídeo disso porque ontem, quando eu tava voltando, né, esse ficar dirigindo, porque é longe, né, a Zé, ele daqui demorou uma hora e vinte. Aqui que é longe dos lugares. Demorou uma hora e vinte. Eu fiquei no meu carro, né, pensativo. Eu falei, gente, porque a gente fala muito, ah, tem que denunciar. E parece muito falácia isso. Ah, tem que denunciar e tal. Mas eu pensei, como na prática isso é. Porque, assim, vocês viram que eu não agredi, não gritei, não xinguei, não nada ali, né, com esse sujeito aí. E ele simplesmente me chamou de vagabunda, de filha da puta, de puta, e foi pra agressão física. Então, agressão verbal, agressão física pra uma pessoa que sequer estava falando com ele. Agora, realmente, você imagina esse sujeito na sociedade? Imagina ele dentro de casa, imagina ele no trabalho, imagina ele o trato com funcionários, o trato com uma mulher, com a mãe, com o idoso. Então, é... E aí, depois ele falou uma coisa que eu vou falar na delegacia. Se vai dar alguma coisa ou não. Mas, assim, ele teve uma lição. Ele, pelo menos, passou o dia na delegacia. Ele ficou... Aí, ele já é fechado, tá? Ah, ele já é fechado? Já é fechado. Ixi... Fichado novamente. Então, ele vai, pelo menos... Pode... Eu espero que dê. Mas, pode, assim, demorar. A gente deve ficar de ser lenta. Mas, ele vai pensar duas vezes antes de fazer isso de novo. Então, quando a gente fala que tem que denunciar, é por isso. Porque ele, esse sujeito, vai pensar duas vezes. Que conhece ele. Tipo, os amigos da escola, a galera da vizinhança, o pessoal do prédio, o local do trabalho dele. A galera já... Ah, entendi. Ele é aquele cuzão. É. Não, e esse cara... Que nada justifica. Assim, esse cara, ele apareceu batendo na mulher um vídeo que vai bater, assim, 5 milhões de views. É. Tipo, desculpa. Esse cara... Pois é. Aí, ó, DJ Ives. Mandou bem. Ah, DJ Ives. Vamos lá. E ele era grande, né? Aí, esse vídeo de foda... Aí, depois, ele sai falando vagabundo ainda, né? Ó, 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 ó. Eu nem notei isso, ó. Ó. Ó o cara. Esse cara aqui, camisa do Corinthians. Ele vai aparecer aqui, ó. Ele tá olhando, bate. Ó. Ele separa. Ó o Cauê Moura lá atrás, não parece ele? É, então. É o sósia do Cauê Moura. Vai lá. E olha que ele... É essa hora de... Ó, essa parte. Ah, é. Aí, eu tinha acabado de acontecer isso. Apaga essa porra. Apaga essa porra. Por quê? Apaga essa porra. Não. Porque... Ó, pausa. Porque ele viu... Porque ele foi defender, porque ele falou... Putz, o meu companheiro aqui errou. Sim. Deixa eu segurar ele, senão isso daqui vai dar merda. Sim. E aí, ele viu que tinha filmagem, e ele viu que o comparsa dele errou. Aí, ele foi pra cima do Pirajá, pra o Pirajá apagar. É. Aí, ó. E aí, eu saio... E vou defender o meu cara. E aí, assim, não só não apagou, como você também apareceu, amigão. Volta lá. É, volta. Vamos por a carinha dele. Vamos por a carinha dele. Ó a carinha dele. Ó o machão, ó. Cara bonito da porra, hein. Olha aí. Pausa, pausa. E assim, agora que eu entendi, ele tá com vários celulares, várias bolsas. É, que porra é essa aqui? Que estilo é esse, irmão? Eu não entendi muito bem teu estilo, não, velho. Vai lá. Parece... Parece assim, a Amanda... Pausa, pausa, pausa. Aí, eu, eu, eu. A Amanda, é... Eu, assim, pô. Trabalho com a Amanda, fazia dois anos. A Amanda é completamente despirocada. Ela é maluca. Ela é dodói. Ela vai bater ninguém. Ela acabou de lavar um tapa, ela vai pra cima. Ela foi pra cima, assim. Tipo, a Amanda, ela é... Se juntar todos os novinhos do Valdemar, não dá metade da nossa terceira onda, que a gente ainda tem. Com certeza. Olha lá, olha lá. Não é acreditável. Olha ela indo pra cima dela. Ela correu. Ó. Você para de... Você para de... É, Amanda. Olha isso aqui, gente. Ó, peraí, deixa eu pegar o freio. Olha, olha a boquinha dela, a boquinha. Ela fez a boquinha de quem vai fazer merda. Você para de... Sei lá o que que eu... Amanda é mulher. Ela bota, ela vai com queijo e tudo. Vai pra o quê, ó? Pausa, pausa, pausa. Deixa eu só falar uma coisa. Eu nem assisti, gente. Esse rapaz que tá aí do lado, esse rapaz de camisa vermelha e esse cabelo enrolado, esse rapaz era um jornalista da Globo. Eu não sei o que ele fazia da Globo. É alguma coisa da Globo. Ele tava com o crachá da Globo. E o cara foi super respeitoso. Super. Verdade. O cara em nenhum momento xingou a gente. O cara em nenhum momento... Ele tava apurando ali. Ele tava apurando porque tava errado. Exatamente. Ele tava olhando e ele ainda falou pra polícia. Ó, eu vi o que aconteceu e eles não tão errados. Verdade. Então assim, o cara ainda foi super imparcial. Provavelmente ele não gosta da gente. Provavelmente ele é de esquerda. Mas foi um cara super, super, super conveniente. Só uma coisa, ó. Ó que entrou o Maicon Kui. Aqui nessa live só entra os nomes diferentes, mano. Palmas. Aí, Maicon. Guerreiro. Tamo junto. Ganhou. Eu vou ter uma história com o Maicon muito engraçada. Deixa quieto. História com o Maicon. Não, vou contar. Será que eu conto? Pode fazer uma off topic. Uma vez eu tinha uma banda. Isso era 2004. Será que eu conto? Tipo, nem sei. Não, 2005. Acho que foi 2005. E eu fui chamado pra fazer um show em Itapecerica de Minas. Aí nós fomos. E eu tava namorando, a minha primeira namorada. E já tava no fim. Já tava, meu namoro já tava no fim. Eu tinha descobrido que ela tinha me traído e tal. Tava lustrando chifres. Aí, beleza. Aí tocamos lá, né? Aí quando você desce do palco, sempre tem as meninas que são mais... Aí veio uma menina lá. Ai, não, não sei o que. Pô, gostei de você. Ah, não sei o que. Aí eu falei. Ah, meu. Me encontra no hotel tal. Como é seu nome? Eu, puta. Não vou falar meu nome, né? Ai, que idiota. Porque, sei lá. Minha namorada pode descobrir. Muito trouxa. Eu falei. É Maicon. Que é o nome do guitarrista da minha banda. Era Maicon. Ah, beleza. É Maicon. Falei que eu era o Maicon. E fui para o hotel e foda-se. Michael de Maicon Jackson. Ó, o Vitor entrou. Tamo junto. Vamos ver se tem alguma história com o Vitor também. Chegou no dia seguinte. Eu estou lá dormindo, né? E está todo mundo no mesmo quarto. Aí bate na porta. Ô, tem uma menina aqui procurando o Maicon. Aí meu amigo. O Maicon verdadeiro. Ah, não é? Tá bom. Ele falou. Oi, tudo bem, né? Não, não é você. Não, não é você. É o outro Maicon. Aí ele voltou, meu amigo. Ô, Arthur. É para o outro Maicon. Aí eu fui lá. Você chama a Maicon? Ela tem dois Maicon na mesma banda. Eu falei. Que loucura, né? Você viu que loucura? Dois Maicon na mesma banda. Fãs de Michael Jackson. Jackson's Five. Isso eu tinha... Eu tinha 18 anos. 18 para 19. Pois é. Vai lá. Pois é, segue. Quantos likes? Três likes. E quantos estamos de audiência? Like? Estamos com 4 mil pessoas e 2 mil likes. Pessoal. 2 mil likes. Tem 2 mil likes voando aí, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai lá. Que eu quero contar da delegacia. Mano, ela realmente com a latinha na mão. E era uma Petra, não era? É, é uma Petra. Eu disse. Polícia, polícia. Polícia, polícia. Essa parte... Pausa, pausa, moça. Essa parte eu tenho que suar. É que infelizmente está na filmagem do Pirajá. Mas tem uma filmagem de fora que é a minha, né? Que eu estava lá atrás, mas o Caíque estava filmando na frente. O cara vai em cima do Pirajá. Olha esse moço aqui, olha. Olha esse moço aqui. Ele estava tentando me roubar. Ele ia tentar me roubar. Polícia. Ele começou... Ô, polícia. Você ia apanhar de mim, cara. Ô, polícia. Ele começou a me fotocar. Você está com ela? O que ela está gravando? O que ela está gravando? Ô, polícia. Polícia, polícia. Polícia, polícia. Olha esse moço aqui, esse moço aqui. Presta atenção, vai lá. Ah, você cortou nessa parte. Não, não. Ó. O Petit está tentando roubar o celular do editor. Não, não, não. Ô, moço, moço. Dá para ouvir o som dele. Ah, ô, moço, moço. Ele ia tentar me roubar. Ele começou a me fotocar. Será que ele não queria te pegar? Ah, com certeza, com certeza, mano. Ó, ó, esses doidos. Jogaram água em mim, enxergam o boneco, me bateram, me chamaram de prostituta, de Barbie fascista. Ah, teve Barbie. Vai virar. Vai virar. Vai virar. Vai virar. Eu estou ligando no 90. Pega, obrigada. Eu acabei de sofrer uma agressão aqui na saída do metrô. O Corinthians está quer, ó. Parte burocrática da coisa. Tem que ligar. Para o evento que está tendo na Arena Corinthians. Não, mas está aqui ainda porque ele se diz... Afrontoso. E ele, depois que bateu, eu ficava olhando para a gente, assim. Ele ficava assim, tipo, rá, te bati e bato de novo. Afrontoso. É, vai lá. Não, ele me deu um tapa. Tá bom, obrigada. Acabei de ligar aqui para a polícia. Só aguardar. E eu vim aqui hoje exatamente também. Uma das pautas aqui era violência contra a mulher. E é isso. Não pode passar. Foi um tapa. Não me machucou porque eu sou forte. Segura aqui o meu microfone. Mas não pode passar impune. Porque começa assim e termina numa agressão. Então a gente tem que denunciar. Agressão pesada. Não, e aí é o seguinte. Quando foram levar o cara, o que juntou de gente. Não, não é bem assim. Não é. Não sei o que lá. Ridículo. Vai lá. Vou cair. Vamos. Olha lá, olha lá. Que maravilhoso. Mas a gente tem a polícia militar, né? Já estão lá. Conseguiram pegar. Tem mais alguma coisa ainda? Estão abordando ele. Acho que ele entrou na viatura. No final, é bom. Olha, entrou na viatura. Parece muito com a memória, aquele cara. Não parece, velho? Olha. A galera, a galera chingou. Olha. Cadê o cara? Nossa. Irânia, 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 Irânia. Olha lá, pausa aí, pausa aí, pausa aí. Olha o Cauê Moura ali. Mano, é muito parecido, velho. Olha aí, ó. Assim, essa galera estava na delegacia. Que foi na delegacia depois. Ah, eles foram na delegacia? Foram. Gente, o amor venceu mesmo, né? Com força. Oi, galera. É, que todo mundo já disse. Bom. Vai lá. Seguinte. Aí fomos pra delegacia, tudo certo. É, e assim, é burocrata. Tem que ouvir em todas as partes e tal. E aí, em determinado momento, eles ouviram a minha versão, a versão dele, enfim. E aí a gente teve que esperar, né? O delegado pra dar o boletim de ocorrência no mesmo saguão. E aí, nisso, tava eu, o Pirajá, enfim, o Arthur Scara e dois meninos do Arthur. E aí, eles chegaram. E aí, eles... A gente tava sentada aqui. Cada um sentou numa ponta. Eles começaram a filmar a gente. E essa menina aí, que me chamou de piranha, começou a debochar. Aí, o Arthur Scara, uma hora, falou assim, ah, tô sem bateria e tal, né? Alguém tem um carregador? Ela falou assim, enfio, pega o carregador e carrega no seu... E aí, eles começaram. Aí, começaram a dar risada. Aí, o vagabundo que me bateu, tava numa ligação assim. Aí, ele fica olhando pra minha cara assim, ó. Relaxa. Não, só tô perdendo tempo aqui, mas não vai dar nada. Então, assim, olha que dentro... Pois é, dentro da delegacia, eles estavam debochando não só de mim, mas estavam debochando também da polícia, né? Que eu tô aqui, mas não vai dar nada. Falando que não vai dar nada isso. Então, assim, aí, nessa hora... Não, essa hora, Arthur, juro por Deus, foi pior do que no calor do momento. Você tá ali sentado, você falou, tudo bem. Passou, eu acho que ele vai se arrepender, né? Talvez foi um momento de... Sim, reflexão. Não, né, dele ali, ele me agrediu. Ele foi um momento de, né, de euforia. Só que ali, já tinham passado, sei lá, três, quatro horas do acontecido. E você vê como a índole da pessoa ruim, como eles são umas pessoas ruins mesmo. Né, porque já tinha passado. Não foi, ah, porque eu tava ali no calor do momento e dei um tapa. Não, porque depois de três horas, quando já tava tudo já apaziguado, ele ainda foi debochado e ficou olhando pra minha cara e falou assim, relaxa que isso não vai dar nada. Pelo amor de Deus. Então, aquela hora aí eu levantei, fui no delegado e falei assim, ou você se separa, ou eu tô começando, eu mesmo já perdi a minha paciência. Né, porque como que você tá ali? No momento que você tá, beleza, vai fazer o boletim de ocorrência, agora tá com a justiça, acabou. Ele começa a começar, ele, ah, e ela depois bateu na minha perna, né? Aí ela passou uma hora, bateu assim na minha perna, te encontro lá fora. É, e vocês não vão fazer nada. Então, mas assim, só que olha como ele, ele sim, sabe? Fico ali te levando num nível que você fala. É complicado. E aí eu perguntei pro delegado, isso é ruim também, né? A gente tem que valorizar mais a polícia civil, né? Eu falei, tem câmera aqui na delegacia? Porque eu queria pegar aquela imagem também deles debochando, falando que não ia dar nada. Ela falando que quer encontrar comigo lá fora. Não tem uma câmera também. Tem câmera uma coisa barata, você fala assim, porra, é uma coisa carna. Delegacia, né? Pelo amor de Deus, nos Estados Unidos, assim, imagina. Não, 50 reais, né? Aquelas camerazinhas. Como a gente tem bastante pra evoluir aí, né? De lei e até da polícia civil, que imagina, não tem uma câmera lá. E muita gente perguntando se ele vai entrar na Maria da Penha. Não vai entrar na Maria da Penha, porque a Maria da Penha é só pra agressão de pessoas conhecidas. Então, é o tio, é o ex-companheiro, é quando você tem um vínculo familiar com a pessoa. Então, não cabe Maria da Penha, mas eu vou entrar aí com o Kim. Assim, se ele é fechado, não é tão simples, tá? Porque quando você não é fechado, você pode fazer um acordo, até esqueci o nome, que é o seguinte, ó, eu assumo o que eu fiz cagada, é um crime de menor potencial ofensivo, e eu pago umas cestas básicas, ou eu pago um serviço comunitário. Existe essa forma, você assume a culpa e faz. Quando você é fechado, acho que você não tem essa opção. E esse cara vai se fuder, você pode ter certeza, cara, vai ter que ficar... E outra coisa, os próprios policiais sabem com quem eles estão lidando. Então, vai ter que dar depoimento, aí depois vai ter que ir de novo, aí depois vai ter que responder. Ih, mano, você arrumou pra sua cabeça, velho. Era melhor você ter deixado quieto, que a gente já tava indo embora, inclusive. E eles saíram xingando ainda, né? Eles entraram no carro e saíram xingando a gente. Então, assim, não aprende, né? Sabe? Pessoas baixas, assim, de verdade. Tá famoso, o cara tá famosão. 3 milhões de pessoas. Como ele chama? 3? Como ele chama esse cara? Você lembra o nome dele? Não. Nossa, eu nem lembro, tá lá no boletim de ocorrência. O cara foi localizado, a gente sabe quem é. Não, tá lá no boletim de ocorrência. Eu tenho o nome dele, mas nem sei. É isso aí, cara. O cara é valentão, né? Com a menina. Se fudeu. Mas, assim... É... Foda. Denunciem. É pequeno, é grande, não importa. Agressão é agressão. A verbal, já... Porque, assim, em momento... Isso também é legal falar. Em momento nenhum, a gente nunca xingou ninguém. Ninguém nunca... Teve uma palavra... Você já xingou alguém? Difícil. Assim, de falar seu... Filha, não... Não, no máximo eu sou irônico. Você é valentão, então... Não, assim, mas xingar seu filho daquilo, seu... Não, nunca faço isso. Assim, eu nunca, 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 nunca xinguei. Cara, eu tô tentando lembrar aqui, acho que eu nunca fiz isso. Não sei, tem que lembrar. A não ser no plenário. Não. Não, não, nunca, nunca, acho que não. E eu também ali, ontem em momento nenhum. E ontem, com certeza, não. Ontem, inclusive, pra mim, foi bem de boa. Bem de boa? Você foi xingado pra caralho? Ah, mas... Isso ele tá acostumado, né? É, mas tipo... Acho que o Arthur é a pessoa mais xingada do mundo. A que chegou mais perto de me bater mesmo foi a vela, louca. A vela, maluca. Nossa, de repente ela veio pra cima, ela foi, caramba, mano. Você ia ter que se esquivar igual daquela vez. Matrix. Mas esse povo é maluco, galerinha, sério. Eles são do dó. E assim, dando spoiler dos vídeos, eles são malucos e tem uma galera que realmente dá dó. Que não sabe o que tá fazendo mesmo, assim. Eu gravei uns vídeos, assim. Tem uns vídeos que você mostra hipocrisia e tem outros vídeos que você mostra, assim, como a galera é massa de manobra mesmo, assim, sabe? Dá... Tem uns tiozinhos que você fala, meu Deus, que dó. E uns outros falando, né, Pira? Ah, eu gosto do Lula. Por quê? Ah, porque ele me dá dinheiro. É, teve uma mulher que falou isso.